A Maria adorava brincar às princesas, até que uma doença levou toda a família para longe de casa. Mas foi aí que encontrou o carinho para recuperar na melhor companhia. O espaço familiar e as casas Ronald McDonald acolhem famílias como a da Maria, que precisam de um lugar para ficar enquanto as suas crianças recebem tratamento hospitalar. De 23 a 25 de novembro, ao pedir uma de menu, os restaurantes McDonald's contribuem com 25 cêntimos para esta causa. Campanha MagSorriso. Ajude-nos a aproximar famílias porque a nossa casa é onde está o nosso coração. Campanha MagSorriso